Galera, mais um vídeo aqui de Transformers E olha pessoal, eu tinha conseguido o Bumblebee Então vamos batalhar aqui O cristão ainda não tá pronto Vamos batalhar Aqui Vai ser difícil Eu tô com um ótimo realista, o Jetfire E esse outro aqui, eu não sei o nome dele Então bora Ah, e também eu consegui esse Transformers aqui Esse Transformers que virou tipo um caminhão de lixo Ele fala que o nome dele é Hound Eu não sei o nome direito dele Oh, outro ótimo realista, então bora Esse aqui é só um pouco mais forte do que o meu Mas eu vou vencer O meu é mais forte Só que o dele é um pouco mais Mais ou menos Toma Toma Ele já tá com dois já Nossa Ele já tá quase no máximo Ele já tá com mais, ele vai perder Toma Ataco especial Ultra ataque especial Agora ele perde Perdi Ixi Não deu Ele perdeu Ele perdeu Quer dizer, ele venceu Então vamos continuar aqui Mandar o Jetfire O Jetfire vai arrebentar Esse outro ótimo Ele vai acabar com ele Ele vai tirar o Jetfire Então bora Então bora Espera Espera Aqui o Jetfire Bora acabar com ele O Jetfire Toma Nossa Eu acho que eu vou perder Com o Jetfire Não vou não Não perdi Fiquei com 60 de vida Mas tá bom Dá pra acabar com o último Então bora Continuar Aqui Aventura Então bora Nossa Demorou Consegui Isso aqui Harjet Do Outro Decepticon Ele é Harjet Então bora É só um pouco Mais Ele está O level dele é só um pouco Mais Mais forte do que o meu Mas Não venço Se eu quiser pode deixar aqui Ele lutando sozinho Mas eu prefiro atacar mesmo Eu já sou bom Atacando Já Ataque especial Toma Nossa Ele desviou Toma Tirei metade da vida Agora ele perde Agora ele perde Nossa Na hora que ele carregou O ataque especial Dele Eu acabei Com ele Meu Deus Agora é o Starscream Ah não Agora é o Starscream Manda o mesmo Nossa O meu Evoluiu Ali O meu Evoluiu Está quase Level 30 Que top Então bora Continuar Aventura O meu Evoluiu Agora está no 109 7 Está mais forte Que o meu Ótimo É o mais forte De todos Ó Não deixou ele Seu Ele já Vai perder Tato especial Toma Mas Mas O meu Autobot Ficou com Ó O Autobot Decepticon Ficou com 13 de vida 13 Ele vai perder Para o Greenlock Não é possível Meu Deus Ele vai perder Para o Greenlock Não Ótimo Não consegui Vencer Esse Greenlock Tentar Reviver Ele Eu Consegui Evoluir Um pouco Da equipe Então Vamos É Parece que Ele está No mesmo Lavo Então Vamos Começar Nossa Tinha Andado Travado Ali Vou tentar Deixar Aqui Eu Me Tanto Sozinho Que Que Eu Já Estou Quase Perdendo Ele Errou O Greenlock Errou Ataque Especial Eu Quero Te Ver Ataque Especial O Greenlock O Greenlock Vai Perder Ele Vai Perder Agora Eu Tenho Certeza Que Vai Perder Aí Perdeu Não E o Meu Ficou Com 4 De Vida O Greenlock Tirou Pouco De Vida O Outro Ali Já Tirou Nossa Ele Tirou Muito Eu Não Sei Qual Que Eu Vou Porque Tem Uma Chance Também Pessoal Aí Vocês Tem Que Ficar De Ouro Porque Tem Uma Hora Que Nem Aparece Um O Decepticon Que Vem Então Vou Nesse Daqui É Não Deu Chance De Aparecer Vou Mandar O Jet Fire Juntia Uma Aliança Para Acessar Eventos Da Aliança E Ganhar Recompensas Com Seus Amigos Ah Eu Tava Lendo Ali Vamos Vamos Lá Jet Fire Só Que Jet Fire Vence Esse Aqui Eu Posso Esquil Vence Tava Aliança Tava Lá A Tava 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 Ele aparece no filme, ele é muito legal no filme, antes ele era um Decepticon, ele tinha ficado um, aí ele virou um Autobot. Então ele era um Decepticon, virou um Autobot agora. Nossa, mas o Decepticon ficou com 11 de vida, 11, nossa, meus Autobots vão perder tudo, ele vai perder feio pro chefão, eles vão perder feio aqui. Vamos perder feio pro outro aqui, o nome dele é Sindiswipe, Sightwipe. Eu tenho Sightwipe. Eu tenho Sightwipe. Mas eu acho que eu tinha desarrumado ele, pra, pra o, o Transformer que eu tava falando mais cedo, o Round, tinha forjado ele. Porque eu não... Não gostei. Perdeu. 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 Só um ataque, dois ataques ele perdeu. Nossa... Então esses Transformers do mal tá pedindo guerra? Eu só tenho um Transformer que é três estrelas aqui, que pode lutar contra o outro, que é o Jetfire. O Jetfire ele é três estrelas. Vou tentar dar um reparo aqui nele. Nossa... Eu posso... Eu posso... Rumar a vida dele. Tô mandando isso só pra... Tô gastando dinheiro aqui. Só pra... Só pra viver o Jetfire. Ele já tá com a vida bem boa. É. Espero que o Jetfire venha, só tô sempre por ele. Pra ele. É o dobro de vida. 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 Mas isso não vai ser tudo. Vai, Jetfire! Deixa dele! Puta, que espelho ali. Ele já carregou dois atapos especials. Agora só tem o Jetfire venha a perder. Ele carregou dois atapos especials. Atapos especials. Vai! 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 Vai ter medo agora. Acho que ele vai perder. Mas... O outro atapos especials. Mais um golpe do Jetfire. Ele consegue carregar. O Jetfire vai perder. Toques! Toma! O Jetfire perdeu. Não acredito. O Jetfire venceu. Eu preciso evoluir o Bumblebee. Não acredito que eu perdi. Eu não acredito que eu perdi. Um... O Unos... Queотra! Eu chamei o set. Daqui é um cubo. Canalizando... Dinheiro tem bastante. Meu Deus! Meu Deus, não tem nada de dinheiro pra ajudar os autobotos. E agora eu não lembro quanto que ele ficou de vida. Não acredito. E agora? Meu Deus. E agora? O que que eu faço? Eu até tinha um item que eu comprei. Mas se eu comprar outro ali, eu vou gastar tudo. Porque é seis, às vezes fica só um. Vou ficar sem trem ali. Todos os seus bots foram derrotados. O que que eu faço? Nossa Senhora! Vamos jogar uma partida normal contra um jogador. Nossa, não acredito que eu perdi. Ó, manda o Otimos. O Bumblebee. E o Jazz. Bora lá, Jazz. Eu acho que o Jazz ia vencer. Vai ser. Mas... Agora é tarde já. Eu vou testar o Bumblebee com o... Rinox. O Otimos. O Otimos com o RC. E o Jazz contra... O Jazz vai contra o Drift. Nossa! Parece que ele evoluiu ali. Não entendi nada. Então vamos pro PVP. Bumblebee contra Rinox. Bumblebee contra Rinox. Bumblebee contra Rinox. Bumblebee contra Rinox. E o ATAX. Ai, meu Deus. Tava aqui no modo de... Lutar sem... O modo é de lutar. Eu tô deixando minha tapa um pouco Pra carregar um outro ataco especial Pra ver como é que é Eu nunca vi o ataco especial do Bom Bom Bí Carregou Bom Bíblia Nossa Que leg... Que top Meu Deus Vamos outro aqui Agora é o Otems Depois é o Jazz O Otems Foi? O Otems É o Otems É o Otems É o Otems É o Otems Deixa aqui, se consegue Se perdeu Ela canta mesmo um pouco Agora sim Toma Arce perdeu Agora o Jazz A última luta A última luta contra o Justo, o Justo é bom, ele seria bom é que contra o Javácio, ele chama, A última luta contra o Javácio, o Justo, o Justo, o Justo, o Justo, o Justo, o Justo. A última luta contra o Javácio, o Justo, o Justo, o Justo, o Justo, o Justo, o Justo. Vencemos. Contar-se contra o Drift. Não entende nada. Vamos ver aqui. Mas foi muito bom ganhar o Bumblebee. Eu venci. Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Tchau, tchau.